Eu queria contar uma história pra vocês. Esse aqui é meu caderninho que eu faço as preparações das aulas. Em geral, coloco aqui na primeira página o que eu planejo pra aula e nessa página de trás eu conto mais ou menos como foi. Então eu digo mais ou menos o que funcionou, o que não funcionou tanto, o que eu posso continuar fazendo, o que vocês estão gostando, o que não está sendo tão legal. E aí sim eu vou planejando a aula seguinte e assim vai. E foi através dessas anotações sobre o que está funcionando ou o que não está funcionando na aula, que eu percebi que a turma estava ficando um pouco cansada de só ficar trabalhando em cima do jornal. Por mais que fosse uma coisa que todo mundo queria, estava rolando um certo cansaço. E aí eu pensei, não, então essa aula que vem eu vou fazer uma aula muito legal. Uma aula que seja diferente. Tão diferente que ela nem coube no caderno. Ela veio assim, ó. E aí eu pensei, a gente vai pro bosque e a gente vai fazer coisas que a gente nunca fez. A gente vai ouvir o silêncio. E aí foi o que eu imaginei pra essa aula. A aula foi muito legal e instigante. O ambiente escuro, úmido e quieto do bosque por vezes se impôs. E a sensação de que algo mágico estava acontecendo se fazia. Mas a mesma força que criou a magia do silêncio, criou também a magia da perturbação. Alguns alunos estavam especialmente agitados e quebravam o voto de silêncio que os outros alunos tinham feito. E assim atrapalhavam o jogo que todo mundo estava jogando. No final da aula, conversando com a Izzy e com a Carol na volta pra sala, eu falei, eu não sei o que fazer. Porque parece que é uma força destrutiva que destrói exatamente aquilo que a gente quer construir. A gente mesmo manifestando uma força que destrói aquilo que a gente quer construir. O que que se faz frente a isso? E elas também não souberam me responder. E aí outro exemplo. A gente tem um sonho, não tem? No começo do semestre, a gente junto, não criou um sonho? Cada um falando o que queria fazer. Uma animação, um filme 3D, foto 3D, um jornal. A gente está fazendo. A gente está criando e construindo esses sonhos. E esses sonhos todos juntos, no fundo, é o sonho de fazer cinema, de fazer um filme. É por isso que a gente está junto. Todo mundo quer realizar esse sonho. Mas eu não consigo parar de me perguntar por que é que a gente destrói exatamente aquilo que a gente construiu. Aquele sonho que a gente quis tanto e a gente quer tanto realizar. Por que que a gente insiste, e essa força insiste, em destruir isso? E o que que a gente faz com essa força para que ela pare de destruir e comece a construir? Viu? Assim. A mesma força que, se vai para um lado, destrói. Essa mesma força, se a gente consegue jogar ela para o outro lado, ela constrói. Então, essa mesma força que faz a gente destruir e acabar com o jogo que está todo mundo jogando, que faz a gente destruir e atrapalhar o filme que está todo mundo construindo, que faz a gente destruir e machucar um colega, e a gente mesmo, no final das contas, sai se sentindo mal e triste, essa mesma força que faz isso, se a gente conseguir mudar a direção dela, a gente consegue construir um filme, construir um jornal, construir um filme de terror, construir uma animação, construir um clima legal na sala, construir uma brincadeira que todo mundo se diverte junto, construir piada e cena criativa e divertida. É isso. Então, se a gente realmente quer realizar esse sonho, que é fazer cinema junto, a gente tem que ter sempre essa pergunta em mente. Isso que eu estou fazendo, está colaborando para a construção do nosso sonho? Ou isso que eu estou fazendo, está destruindo a construção do nosso sonho?